Ainda te lembras quando tudo começou Tudo era bom, mas no fim acabou Ela te deixou, te trocou por outro boy Olha que esse boy é teu melhor amigo Andavam sempre juntos e se perdiam nessas noites Agora olha pra ti, já não é julgaste ontem Me lembra o seg boy, devil of the anos mas hoje o amor se foi Estás arrependido por ter lhe dado love Ainda arrependido por lhe chamar de bro Ela te amava e teu coração quebrou Agora estás no chão e por ela hoje sofres Agora dá prova lá, seja homem Procura outra baby que te vai fazer feliz Apagar as mágoas e esquecer que foste triste Dar um bom futuro e também pros teus kids Isso é ser feliz Que ontem tu tiveste uma miúda Que deixou-te igual Segundo ninguém O que foi bem triste Foi com o melhor amigo E hoje tu dizes Vai trancar teu coração E quando amo Chega sempre dizes não Mas pra ser feliz Diz que dar um sim Olá mana Teu caso me deixa triste Avisei mais de uma vez Mas não, tu não ouviste Conosco estás feliz Mas sozinha tu estás triste Volte sempre a ele Porque ele não te apise Pode até estar juntos Mas amor aí não existe Mas o coração é teu E por ti ele decide Ah Já tô farto do mesmo debate Como ele diz que te ama E na mesma te invade Orgulha-se por ter te tirado a virginidade Olha pra ti Já estás cansada com pouca idade Tentas ser feliz E um dia acabas com a cidade Olha só pra ti Já não tens privacidade A dignidade Perdeste com esse homem Que só com ele procuras a felicidade Agora escuta mana Procura outro rapaz Felicidade não tem pés Temos que ir atrás Tu está aqui onde namoraste um certo amiga Deus deixou-te Baseou contra a minuta E o que foi bem triste Foi com a melhor amiga E isto diz Eu acho que é teu coração E quando o amor chega sempre Dizes não Mas posso ser feliz Diz que dar um sim Tu tenta ser feliz Ah E no fim acabas triste Ah Connosco estás feliz Mas sozinha tu estás triste Tu tentas ser feliz Diz que dar um sim Ah E no fim acabas triste Ah E no fim acabas triste Connosco estás feliz Mas sozinha tu estás triste Ah Tu tentas ser feliz Eu sei que ontem namoraste um certo amiga Deus deixou-te E baseou contra a minuta E o que foi bem triste E o que foi bem triste Foi com a melhor amiga E isto diz Eu acho que é teu coração E quando o amor chega sempre Dizes não Mas posso ser feliz Diz que dar um sim Diz que dar um sim Diz que dar um sim Catos Diz que dar um sim Diz que dar um sim